Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E vamos falar hoje sobre o acidente vascular encefálico isquêmico. Na verdade, nessa videoaula, vamos falar sobre a circulação cerebral. Até porque nós não vamos conseguir entender o acidente vascular encefálico se a gente não lembrar de como acontece a circulação em torno de todo o encéfalo. A circulação cerebral tem como principal objetivo manter um fluxo sanguíneo constante lá para o nosso encéfalo. Até porque ele não armazena nenhum tipo de nutriente. Cerca de mais ou menos 15% de todo o sangue que sai do nosso coração, ele vai direto para o encéfalo. Ou seja, o nosso cérebro precisa receber constantemente um fluxo sanguíneo desejável para suas funções de estrutura e metabólica. Esse coração, ele manda, em média, 750 ml por minuto de fluxo sanguíneo depois de cada contração cardíaca. O encéfalo, então, é vascularizado através de dois sistemas. O vértebro basilar, que são as artérias vertebrais, e o carotídeo. Esses dois mecanismos, ou seja, essas duas artérias principais, é que fazem, então, toda a circulação cerebral. A circulação cerebral, ela é única em diversos aspectos. A primeira é que as artérias e os vasos sanguíneos cerebrais, eles não são paralelos como acontece em outras partes do nosso corpo. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema venoso cerebral, ele também tem que absorver o líquor produzido lá dentro do cérebro. O encéfalo apresenta também uma circulação colateral, que é chamada de circuito de Willis. Essa circulação colateral, ela direciona o fluxo de sangue conforme a demanda do próprio cérebro. Os vasos sanguíneos do encéfalo têm duas camadas, ao invés de três, como acontece em outras artérias do nosso corpo. Isso deixa, então, essas artérias mais propensas à ruptura quando são enfraquecidas, por exemplo, sob pressão, ou seja, no aumento drástico da pressão arterial. Portanto, pessoal, o fluxo sanguíneo, para a parte anterior do encéfalo, tem início lá na artéria carótida, na artéria carótida comum, que é a primeira bifurcação da horta. Ou seja, o cérebro recebe sangue diretamente vindo do coração. Já as artérias carótidas internas, elas se originam da bifurcação da artéria carótida comum. Os ramos das artérias carótidas internas, e também são chamadas de artérias cerebrais anterior e média, e todas as suas conexões, as artérias comunicantes posterior e anterior, elas vão formar todo o circuito de Willis. Esse circuito de Willis, então, fica alojado lá na base do nosso encéfalo. Já as artérias vertebrais, elas se ramificam das artérias subclávea, para suprir, então, a maior parte da circulação posterior do nosso encéfalo. Lá no tronco encefálico, as artérias se unem para formar, então, a artéria basilar, que vai dividir, né, para formar os dois ramos das artérias cerebrais posteriores. Do ponto de vista funcional, as partes posterior e anterior da circulação do nosso encéfalo, ou seja, aquela que foi originada lá da carótida e a artéria vértebro basilar, elas permanecem normalmente separadas. Porém, né, o circuito, ou seja, o círculo de Willis, ele pode proporcionar uma circulação colateral por meio das artérias comunicantes, se a gente tiver, por exemplo, uma obstrução ou uma oclusão arterial impedindo o fluxo de sangue cerebral. Já a drenagem venosa lá para o nosso encéfalo, como nós já falamos em slides anteriores, ela não acompanha a circulação arterial, como faz em outras estruturas do nosso corpo. As veias, elas alcançam a superfície do encéfalo e se unem às veias maiores. Em seguida, elas cruzam o espaço sobre o aracnoide e desembocam nos seios durais. Esses seios durais são os canais vasculares localizados lá na duramater. Toda essa rede de seios durais, então, vão transportar o sangue venoso vindo de todo o encéfalo lá para as veias jugulares internas, devolvendo, então, esse sangue lá para o átrio direito. As veias cerebrais, diferentes de outras veias do nosso corpo, elas não têm válvulas para evitar o fluxo retrógrado do sangue. E elas dependem, então, diretamente da gravidade e também da pressão arterial para que seu fluxo aconteça de uma forma tranquila. O líquido céfalo-hackidiano, também chamado de líquido cérebro-espinal, ou apenas líquor, é um líquido claro, incolor, e é produzido lá pelo plexo corioide dos ventrículos. Esse líquor, ele circula na superfície do encéfalo e de toda a medula espinal. Há quatro ventrículos, os laterais, direito e esquerdo, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Os dois ventrículos laterais, direito e esquerdo, eles se abrem no terceiro ventrículo, no forame, que é chamado também de forame de moro. Esse forame, ele é interventricular, ou seja, comunica esses ventrículos. Já o terceiro e o quarto ventrículos, eles se conectam por meio do arqueduto de sílvios. O quarto ventrículo drena todo o líquido para o espaço subaracnoide, lá na superfície de todo o encéfalo, na medula espinal, onde ele é absorvido pelas vilosidades aracnoides. É importante aqui a gente enfatizar que qualquer bloqueio do fluxo do líquido, em qualquer ponto desse sistema, como no caso, por exemplo, de traumatismo craniocefálico, nós podemos ter, então, um quadro de hidrocefalia obstrutiva. Lembrando que o líquor, ele tem papel fundamental nas funções imunológicas e metabólicas do nosso encéfalo. Ele é produzido numa taxa basal de cerca de mais ou menos 500 ml por dia. Parte desta produção fica armazenado nos ventrículos e entre os espaços subaracnoide. Essa quantidade é cerca de mais ou menos 150 ml de líquor em cada compartimento. Eu gostaria também de lembrar aqui a função da barreira hematoencefálica. Temos que lembrar, então, que o nosso sistema nervoso central, ele é inacessível a um grande número de substâncias que circulam no nosso plasma sanguíneo, por exemplo. Temos corantes, alguns medicamentos, antibióticos. Isso somente é possível porque existe uma barreira hematoencefálica. Essa barreira é constituída pelas células endoteliais, lá dos capilares encefálicos, que formam, então, junções firmes e contínuas, criando uma barreira às macromoléculas e a muitos compostos. Portanto, pessoal, as substâncias que entram no nosso líquor, tá bom? Precisam ser filtradas através das duas células endoteliais capilares e dos astrócitos. Lembrando que astrócito nada mais é do que uma célula da glia e ela tem esse nome porque elas lembram uma estrela. Elas fazem parte, então, do sistema nervoso central e elas são em grande quantidade dentro do nosso cérebro. A barreira hematoencefálica desempenha uma função extremamente protetora, mas pode ser alterada por algum traumatismo, edema cerebral, hipoxemia cerebral. Isso tem implicações no tratamento e na escolha de medicamentos para alguns distúrbios do sistema nervoso central. Ou seja, quando falarmos dos acidentes vasculares encefálicos, nós podemos ter alterações no funcionamento dessa barreira hematoencefálica, alterando, então, a capacidade dela filtrar e proteger o nosso cérebro contra algumas substâncias, por exemplo. Deixo aqui para vocês as referências utilizadas nessa videoaula. Lembrando, então, para vocês não se esquecerem de inscreverem-se no canal e acionarem o sino para receberem notificações do próximo conteúdo postado.